Pessoal, vamos falar sobre a situação no Líbano, que está realmente terrível a situação lá. O governo travou saques de contas correntes, a ponto que no desespero esse rapaz aí entrou, invadiu um banco e tentou sacar o dinheiro dele à força com uma arma. Ele não é um ladrão, ele só queria sacar o que tinha na conta dele mesmo e não conseguiu. Vamos entender essa história, foi preso, lógico. Essa notícia foi sugerida por TNT, comunista de IP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Infelizmente a situação no Líbano não está boa. Em 2019 houve aquela explosão de um silo lá no porto de Beirute e realmente acabou com uma tragédia muito grande. Antes disso o governo já não vinha bem em termos monetários. O fato é que a coisa desandou com a pandemia, piorou mais ainda. Então você pode imaginar um país que em 2019 já estava em crise a situação que eles estão lá. E o fato é que em determinado momento, no meio dessa crise, o governo libanês congelou o saque de dinheiro das agências. Por quê? Porque temia uma corrida aos bancos. Corrida ao banco é aquele fenômeno que todo mundo vai para o banco querendo sacar todo o seu dinheiro. E lembra, o banco é uma instituição que guarda uma reserva fracionária. Ele não guarda todo o dinheiro de todas as pessoas. Ele tem uma fração desse dinheiro lá. Geralmente em torno de 17% varia de acordo com o caso. Mas o fato é que se todo mundo for sacar o dinheiro, o banco não vai ter. E qual é o problema? O problema é que quando todo mundo percebe que todo mundo vai sacar o dinheiro, o que você faz? Se tiver todo mundo sacar o dinheiro, eu vou sacar o meu primeiro, porque eu quero pegar o meu dinheiro primeiro, depois os outros ficam sem. Você sabe que não vai ter para todo mundo. Então o governo proibiu o pessoal sacar dinheiro nas agências lá no Líbano. Já tem alguns meses isso. O que é o caso que está acontecendo aqui? Dá para ver pela imagem. O rapaz lá dentro do banco, ele fez os funcionários do banco de reféns. Está com uma arma. Ele jogou gasolina no chão aqui do banco. Também está vendo que tem um galão de gasolina aqui no canto. Ele jogou gasolina tudo no lugar e ameaçou matar os funcionários do banco e se matar se não recebesse o dinheiro. Ele tinha 210 mil, eu não sei qual é a moeda lá do Líbano. Ele tinha dinheiro para receber do banco. Ele só queria o dinheiro dele. Não queria assaltar banco, não queria roubar ninguém. Ele queria pegar o dinheiro dele que estava lá no banco. O nome do libanês é Bassan Alsheikh Hussein. E no final ele virou um herói lá no Líbano. Por quê? Qual que é a história dele? Ele é um cara, um trabalhador que tinha dinheiro no banco. Ele tem um pai doente. Ele precisa pagar despesas médicas do pai. Precisa pagar o aluguel. Precisa pagar um monte de coisa. E ele não tem como pagar porque o dinheiro dele está travado no banco. E daí ele fez... A mulher dele, a Maria Sherrade, falou que ele fez o que tinha que se fazer. Ele não tinha alternativa. E no final acabou que o banco aceitou entregar 35 mil dólares. Ah sim, ele tinha 210 mil dólares na instituição. Então eu não sei quanto é que é em valor do dinheiro lá do Líbano, mas é 210 mil dólares. Era bastante dinheiro. É uma boa grana. 210 mil dólares é quase um milhão de reais. Mas aceitou entregar 35 mil dólares ao irmão dele. E daí ele se entregou à polícia. Ele foi preso. Mas pelo menos o pai dele está recebendo tratamento. A família dele está cuidada com dinheiro. O que ele fez foi um ato de heroísmo. E é como o pessoal do Líbano está encarando isso. Ele está sendo visto como um herói pelo povo do Líbano. Porque está todo mundo lá passando um aperto danado justamente por essa situação. É fácil de imaginar que ele não é o único que tem um pai doente, que tem problema, que precisa pagar aluguel. Deve ter um monte de gente lá no Líbano passando por exato esse mesmo problema nesse momento. E é realmente uma situação crítica. E o que eles colocam é, olha, no final das contas isso é culpa do governo. E é mesmo. É a mesma coisa que aconteceu lá no Sri Lanka. O governo torra o dinheiro da sociedade toda, pagando funcionários públicos desnecessários, pagando uma estrutura muito maior do que seria necessária para gerir a sociedade, com roubo, corrupção, com o que quer que seja, o governo acaba torrando dinheiro demais. E no final das contas, quando falta, falta para o cidadão, falta para a sociedade. É o caso clássico do parasita que mata o seu hospedeiro. É o que está acontecendo lá no Líbano. É o que aconteceu no Sri Lanka. E olha só, eu vou te dizer, não está muito longe de acontecer na Argentina, em outros países da América Latina, não. Enfim, o caso dele é só uma situação que realmente despontou, porque o cara é um rapaz honesto, um senhor honesto, trabalhador. Você vê que ele não foi lá querendo roubar banco, nada disso. Ele queria tirar o dinheiro dele que estava no banco. E certamente recorreu à violência. Foi uma coisa traumática. Esse caso todo foi muito tratado na mídia lá do Líbano. E no final das contas, o pessoal viu ele como um herói, na verdade. Porque realmente a culpa não é dele, a culpa é do governo. Esse tipo de coisa, felizmente, a gente não está perto de passar por isso no Brasil. Pelo menos não no futuro imediato. Mas aqui no Brasil você sabe como é que é. A gente nunca está mais do que quatro anos do desastre completo. Mas dia menos dia, alguém pode eleger um Lula da Silva da vida, pode eleger um Ciro Gomes da vida. E daí, meu amigo, a economia vai para o saco. Acontecer algo similar ao que está acontecendo no Líbano ou no Sri Lanka, nunca está muito distante. Nos anos 80, aqui no Brasil, a gente teve dificuldade. O Collor chegou a congelar dinheiro. Muita gente aqui no Brasil se suicidou naquela época, porque perdeu todo o dinheiro, travou o dinheiro todo lá no plano Collor. Realmente um absurdo completo. Algo que nunca deveria ter sido feito aqui no Brasil. Enfim, é sempre o risco esse. É aquilo que eu falo para vocês. Se você não tem a chave que guarda o seu dinheiro, o dinheiro não é seu. E muita gente não sabe disso. Mas quando você deposita dinheiro no banco, muita gente imagina que o banco está guardando o seu dinheiro num cofrinho lá dentro. Não, não é assim que funciona. Você está dando o seu dinheiro para o banco. O que o banco tem com você é uma obrigação de te ressarcir esse dinheiro se você quiser. Então, em tese, é mais ou menos o que você tem hoje. Se você quiser, você puxa lá o dinheiro do banco e não tem problema nenhum. Você consegue sacar. Em situações normais de temperatura e pressão, não tem problema nenhum. Você pode ir lá no caixa 24 horas e sacar o dinheiro. A questão toda é. E quando as condições pioram? Quando a situação, você tem uma crise econômica? Quando você tem um problema financeiro sério, como é o caso do Líbano? Como é o caso do Sri Lanka e de outros tantos países? Daí, meu amigo, você tem esse problema. Porque se todo mundo for no banco sacar o dinheiro na hora, tirar em dinheiro, o banco não tem dinheiro. Se todo mundo quiser trocar o saldo na sua conta por dólar, por exemplo, não consegue. O banco não tem dólar suficiente para vender para todo mundo. Então, essa situação realmente é muito triste. A gente está longe disso no momento, mas é sempre bom ter em mente. Se o dinheiro está no banco, o dinheiro não é seu. O dinheiro é do banco. O banco se compromete a entregar para você se você pedir. Mas não é seu. Só é seu se você controla a chave que está aquele banco. E esse mesmo princípio lógico se aplica às criptomoedas. A gente teve um caso agora recente da BlueBanks, que é uma corretora brasileira que está sendo investigada pela CVM e coisa e tal, e que disse que foi alvo de um hacker e que travou o saque. Pode ter sido alvo de um hacker mesmo. Assim como o banco pode ser roubado. Pode roubar o dinheiro do banco. O fato é que se o dinheiro não está na sua mão, meu amigo, ele não é seu. O Bitcoin que o pessoal tinha nessa empresa aqui, nessa BlueBanks, perdeu. Está travado. Não consegue sacar de jeito nenhum. E é o que eu falo sempre. Se você quer ter o seu Bitcoin com segurança, você precisa ter uma carteira sua na sua máquina. Pode ser no seu celular. Aí vai depender do nível de segurança que você quer, do nível, da quantidade de Bitcoins que você tem. Se você tem uma quantidade grande de Bitcoins, eu recomendo que você tenha um no do Bitcoin. Se você tem uma quantidade menor, aí você pode ter uma carteira e coisa e tal. Aqui, se você for em bitcoin.org, tem aqui escolha sua carteira, para você poder escolher a melhor carteira para o seu tipo. Se não aparecer em português aqui, você pode vir aqui em cima e escolher a língua português do Brasil, que ele vai mostrar tudo em português, escolha sua carteira, e daí ele faz um monte de, ele dá um monte de dicas aqui, qual que você prefere. Carteira para computador, carteira para celular, carteira física, carteira física, você vai ter que comprar ela. É uma carteira de hardware, né? É preciso, assim, para pessoas que tenham um valor maior em Bitcoin. Para iniciantes, quem está começando uma carteira para computador ou até uma carteira para celular, é perfeitamente razoável, né? Lembrando da importância de que, tanto no computador quanto no celular, você, quando criar a sua chave privada, criar a sua carteira, vai ser dada para você 12 palavras em algumas carteiras, ou 24 palavras em outras, é muito importante você guardar essas palavras, porque são o seu backup. Se, por um acaso, você perdeu o seu computador, seu celular cair na privada e você perder ele, você tendo essas palavras, você recupera o seu Bitcoin. Se não, se você não guardou essas palavras, você perdeu tudo, né? Mas tem que guardar essas palavras num papelzinho à parte, numa coisa à parte. Porque se você guardar num arquivo de computador e um hacker roubar o seu computador, se ele roubar essas 12 palavras, por exemplo, ele também rouba o seu Bitcoin, né? Enfim, é interessante isso daqui. Se você quiser escolher uma carteira, nunca deixe dinheiro na corretora. E, também, eu não acho muito positivo você deixar dinheiro em banco, né? Lógico, eu sei, tem gente que tem muito dinheiro, para guardar no colchão é complicado. Para mim, que sou pobre, até seria fácil, até poderia guardar dinheiro em casa, eu acabo não guardando, a verdade é essa. Mas o conselho é esse, realmente, você tem que saber que você está numa coisa arriscada. Se você começar a ver a economia degringolando, é bom não deixar dinheiro em banco, não, hein? Olha a situação trágica desse rapaz, que teve que... A que nível de desespero que uma pessoa chega para fazer um negócio desse, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.